Nesse vídeo aqui, eu vou ter que trabalhar um pouco mais para você entender tudo que está acontecendo nessa questão do caso Marcos Duval. Está grave a situação. Nesse vídeo, eu vou trazer para você o trecho que motivou o Marcos Duval a agir. Eu vou trazer para você aqui imagens do celular do Marcos Duval, onde ele acusa o Daniel Silveira. E eu vou trazer aqui uma série de reportagens e cada uma trazendo pontos relevantes para o entendimento final. Então fica até o final do vídeo, que pode ser, e foi aventado por um comentarista da Globo News, mas que tem muito a ver. E você vai ver que a gente vai trazer um comentário jurídico sobre toda essa atuação do Marcos Duval. Será que Alexandre de Moraes também não tem nada a ver com isso e sai ileso dessa história? Eu vou explicar para você nesse vídeo. Para você se situar, para que não esqueça, esse é o quarto vídeo do dia. Então você vai ver que tem a hashtag número 4. A gente numera os vídeos para você não ficar perdido. Hoje é dia 2 de fevereiro de 2023. Então seja muito bem-vindo. Se não é inscrito no canal, sinta-se à vontade para se inscrever. Meta agora é 1 milhão e 300 mil seguidores. E se você é novo no canal, eu sou o doutor Sandro Gonçalves, advogado, jurista, filósofo político. E o intuito aqui do canal é fazer uma análise política e jurídica de tudo que acontece no nosso Brasil para você entender um pouquinho mais e poder questionar, discutir e entender o real sentido da política aqui no Brasil. Combinado? Então vem comigo. Vamos começar por aqui, tá? Por aqui. Kim Paim, para quem não sabe, ele é um influenciador digital, bolsonarista, tá? E ele, assim como o MBL, começou a questionar Marcos Duval devido ao fato dele ter ido abraçar o Columbre, ter ido abraçar o próprio Pacheco, tá? Lembrando que o Columbre foi quem movimentou aí a campanha do Rodrigo Pacheco, tá? O que é a grande questão aqui? Ele questionou por que que Marcos Duval foi dar parabéns ao Columbre? Ele é o responsável pela vitória do Pacheco? Ou seja, questionou Marcos Duval. E aqui, esse foi o fio da meada, o primeiro, tá? Marcos Duval já veio aqui e respondeu com um tom bem agressivo. Respondeu. Ele é e sempre será um amigo meu e da minha família. Não é porque você tem amizade com um maconheiro que você também é, pelo amor de Deus. Vontade de largar essa... ele usou a palavra aqui, porra, né? E voltar para a minha carreira na SWAT. Eu perdendo a minha saúde sem ver a minha família para ficar lendo isso. Então, a imagem que chamou a atenção aqui foi essa aqui, tá? Um abraço do Marcos Duval no Alcolumbre. Foi questionado Marcos Duval pela alegria e pela felicidade que ele estava ao cumprimentar o Columbre. Somente alguém que não tem conhecimento nenhum de política, nada de conhecimento de política, para tecer um comentário como esse. A política é assim. Na política, você não coleciona inimigos, tá? Então, mesmo que você vote contrário a uma pessoa, aquilo é uma questão profissional. Não tem nada a ver com o pessoal. Nesse ponto aqui, irrefutável. Isso aqui acontece o tempo todo. Afinal, você viu o Moro e Bolsonaro, a intriga que aconteceu? E no final das contas, Moro ainda apoiou o Bolsonaro. Entenda uma coisa. Política não se lida com paixões. Esse é um grande erro que causou, inclusive, a queda de apoios ao Bolsonaro. Então, na minha visão, eu não concordo com o influenciador digital que fez essa postagem uma vez que ele seria apoiador de Bolsonaro. Já o MBL, a gente sabe que ele tem um intuito aqui de causar o caos. Ele causa muito o caos em cima do bolsonarismo e tem muita gente que cai nessa. E não é hora de desunião. Mas vamos lá. Tem coisa importante. Essa aqui é a fala e, por coincidência, uma live com o MBL que o Marcos Duval começou todo esse auê. Presta atenção aqui, tá? Fui contra, eu ficava puto quando me chamava de bolsonarista. Ah, o senador bolsonarista e tal. E vocês, esperem, eu vou soltar uma bomba aqui pra vocês. Sexta-feira vai sair na Veja a tentativa do Bolsonaro de me coagir para que eu pudesse dar um golpe de Estado junto com ele. Só pra vocês terem ideia. E é lógico que eu denunciei. Lógico que eu denunciei. Agora, Lula, porra, como é que eu vou fazer um... Como é que eu vou ser um senador apoiando o projeto desse bandido que ainda responde uma caralhada de crime? É só ir no site da Justiça aí de São Paulo, bota o nome dele que aparece uma caralhada de processo dele respondendo criminalmente. Porra, gente. É a hora que a gente tem que estar um dando força pro outro. Vocês me botam aí junto com um traidor? Porra, velho. Então você vai ter um ano de idade, bicho. Pois é, pessoal. O que você percebe? Você percebe uma indignação do Marcos Duval com o MBL, mas também ele solta os cachorros em cima de todo mundo, tanto do bolsonarismo quanto do petismo. Mas aqui ele falou coisas graves, tá? Uma delas foi que Bolsonaro tentou coagir ele pra um golpe de Estado, saiu da boca dele, tá? O que que acontece? Pra quem não assistiu, tá? É só entrar no site da CNN. Você vai ver aqui a reportagem do senador Marcos Duval. Dura mais ou menos 35 minutos a reportagem. E aqui ele fala tudo, o que que aconteceu, mas ele mudou a versão três vezes, tá? E aqui ele fala, não, não, eu não fui coagido. A imprensa que mudou, não. Ele falou, ele falou isso. E aqui ele muda a versão do que aconteceu, tá? E aqui ele fala que ele estava num carro por uma reunião marcada com o Daniel Silveira, que foi preso hoje de manhã, e o Bolsonaro. Ali só o Daniel Silveira falou e o Bolsonaro só ouviu. Só que aqui um ponto chamou a atenção. que Marcos Duval tinha ligação com o Alexandre de Moraes. E depois do ocorrido, ele ligou pra Alexandre de Moraes, mandou mensagem até, essa é a verdade, para o Alexandre de Moraes, informando o que tinha acontecido. E o Alexandre de Moraes deixou que ele seguisse ali, na oitiva, com o Bolsonaro e o Daniel Silveira. Escuta aqui comigo, esse trecho da fala aqui, do próprio Marcos Duval, que realmente interessa ao contexto aqui. Ele falou, como você está tendo um acesso frequente com o ministro Alexandre de Moraes, a gente queria te passar uma missão que pode salvar o Brasil. E aí ele começou a explicar. A ideia seria, eles colocariam o equipamento de gravação, teria um veículo já próximo ao STF, captando o áudio, e eu nessa reunião com o ministro Alexandre, eu conduzindo pra ele falar que, em algum dos processos dele, ele ultrapassou a linha da Constituição. E aí eu disse, de pronto, que eu não iria fazer isso. Não iria fazer... Porque eu falei, olha, presidente, até... E Daniel, isso é ilegal. E aí o Daniel falou assim, não, mas aí nós vamos... Já tem uma equipe que já estaria preparada pra poder ir pra mão de não sei quem, que tornaria a gravação de uma forma como se tivesse... Iria ser legalizada. Pois é. Essa matéria aqui foi publicada no UOL. O que é a grande questão? O jornal Metrópolis trouxe aqui os prints que o Marcos Duval divulgou nas redes sociais, divulgou também pra imprensa, onde ele traz essas acusações de Daniel Silveira e Bolsonaro, depois ele tentou mudar os fatos. Mas dá uma olhada aqui, ó. Em mensagem... Vou colocar na tela pra vocês. Em mensagem, Daniel Silveira diz que plano de golpe ficaria entre cinco pessoas. E agora, resta saber quem seriam essas outras pessoas. A grande questão aqui é que, nessa conversa, juntaria o Marcos Duval, iria conversar com Alexandre de Moraes, fazer uma gravação de Alexandre de Moraes, e depois entregar Daniel Silveira e Bolsonaro, segundo ele informa aqui, pra que isso fosse utilizado contra Alexandre de Moraes, mostrando que ele é uma pessoa parcial em relação ao pleito eleitoral. Vamos prestar atenção aqui nos prints do Daniel Silveira. Olha só o que ele escreve aqui. Eu vou ampliar pra que vocês possam ver. Daniel Silveira falou pro Marcos Duval. Irmão, essa missão está restrita a três pessoas e só irá ficar, provavelmente, com mais cinco, após concluída. Cinco estrelas, ou seja, generais. Tranquilize-se. Essa missão, nem o Flávio saberá. Bom dia. Mudei meu voo e estarei em QAP, né? Até o comando do 01, que é o Bolsonaro, como eles citam o Bolsonaro, para irmos até lá. Precisa entender. Caso o objetivo seja alcançado em situação de aceitar a missão, o conteúdo não será publicizado ou utilizado de forma midiática. Será a única e exclusivamente para pautar com nota, com total integralidade, a ação a ser tomada que já está desenhada e pronta para implementar. O Daniel Silveira ainda conclui. Claro, contudo, não há riscos. Uma vez que o objetivo foi alcançado, estará resolvida a questão. Caso não extraia nada, é descartado o conteúdo e ninguém saberá. Não sei se compreendeu a magnitude dessa ação. Ele define, literalmente, o futuro de toda a nação. Insisto em dizer que é uma oportunidade ímpar e peço não comente com absolutamente ninguém, mesmo com esposa ou qualquer familiar ou conselheiro. Esta é uma ação que somente você e eu, você e seu consciente, devem analisar. aí aqui ele ainda conclui. Como tivemos pouco tempo, não passei o que entendo como diretriz para que você adapte a sua maneira. Contudo, já tenho escutas usadas pelas operações especiais. Tem um veículo receptor que pode imediatamente reproduzir, além da gravação, essa operação ficar restrita a um ciclo de cinco pessoas. Três estavam sentados hoje conversando juntos, ou seja, Bolsonaro, Daniel Silveira e Marcos Duval. Se aceitar a missão, parafraseando o 01, que é o Bolsonaro, salvamos o Brasil. E Daniel Silveira ainda conclui. Somente por isso é absolutamente nada mais. Você tem a palavra e o respaldo de pessoas muito importantes e relevantes que decidiram não participar da conversa para não exporem ou assustarem. No entanto, estão todos em uma esperança sem precedentes, pois somente com você o cenário da missão é possível, pois existe uma brecha aberta que não irá se abrir a ninguém. Bom dia a caminho de Brasília. Vamos fechar aquela conversa. Boa tarde, meu amigo. Ou seja, ele continuou tentando conversar com Marcos Duval. Então, Marcos Duval trouxe os prints e pôs os prints do Daniel Silveira aqui. A Folha de São Paulo já traz a seguinte publicação. Marcos Duval muda a versão, tenta isentar Bolsonaro e recua de renúncia no Senado. O Metrópolis já traz mais direto com a preocupação da renúncia. Marcos Duval recua e diz se não sabe se vai renunciar. É um desabafo. Aqui, durante a entrevista, ele falou que conversou com a equipe, então ele voltou atrás e resolveu não renunciar. A grande questão que chama atenção aqui é que ele voltou atrás e retirou as acusações que ele fazia e jogou isso para a imprensa de que ele foi coagido por Bolsonaro. A Hora Brasília, que é um jornal, uma mídia mais voltada à direita, ela trouxe um ponto interessante. Marcos Duval estava agindo tanto com Bolsonaro e Daniel Silveira, mas também com Alexandre de Moraes. ou seja, toda a conversa que ele teve com Bolsonaro e Daniel Silveira, ele levou para Alexandre de Moraes que tinha todo o conhecimento. Então, ele fez um papel aqui, segundo a Hora Brasília consta, de uma trama de agente duplo para derrubar o ministro Alexandre de Moraes, ou seja, ele teve dos dois lados. A grande questão aqui é, Alexandre de Moraes se sabia do ocorrido, por que ele ficou em silêncio até agora? Marcos Duval sabia do ocorrido? Ele tinha a obrigação de levar isso às autoridades policiais e não num diálogo juntamente com o ministro do STF. Ele deveria ter ido até a Polícia Federal e feito a denúncia formalizada, por que não o fez e por que isso acontece somente agora. Vamos entender um pouco mais? Vamos chegar no cerne e no motivo disso tudo? o Metrópolis nos traz a resposta. E detalhe, só para constar, desde o vídeo do meio-dia ou melhor, do vídeo das nove horas, eu já tinha cantado a pedra para vocês. Olha só, Paulo Capelli, denúncia sobre a prisão de Alexandre de Moraes, que era tentada por Bolsonaro, põe Bolsonaro na mira, ou seja, eles querem nada mais, nada menos, mais subterfúgios e argumentos para a prisão de Bolsonaro. O Brasil 247 traz o seguinte, após bomba de Marcos Duval, cresce no STF, clima para prender Bolsonaro. Vamos entender uma coisa? Ah, tem mais uma aqui para vocês. Flávio Dino, Duval, reforça a responsabilidade de Bolsonaro em atos. Vamos entender uma coisa? Marcos Duval ganhou uma visibilidade muito grande e a visibilidade dele foi acusando Flávio Dino e Lula de prevaricação, ou seja, ele ganhou um apoio pró-bolsonarismo, inclusive tinha gente já falando em Marcos Duval para 2026 como presidente, ou seja, ele veio, criou uma situação contra Dino, contra Lula, ganhou a opinião pública do lado bolsonarista e depois solta uma bomba dessa num momento assim, pelo calor do momento? Não é ele que é um voltado à técnica de inteligência? Não é ele que é um articulador de planejamento de uma equipe como a Suat? Será que realmente Marcos Duval agiria no calor da raiva para falar em renúncia e caia tirando ou acusando o Bolsonaro? Você não vem achando isso muito estranho? Um repórter da Globo, o Octavio Guedes, ele pôs um ponto aqui bem interessante. Eu vou até colocar o Twitter dele aqui para vocês. Estratégia do senador Marcos Duval é, claro, tornar Alexandre de Moraes suspeito para julgar atos golpistas e forçar a criação da CPI como viés anti-governo do PT. Será? Preste atenção em uma questão. isso aqui só joga a bomba para cima do Bolsonaro. Todo aquele foco que Marcos Duval vinha trazendo contra Dino e Lula vai de total descrédito agora. Será que isso aqui vai ser aceito por alguém para tornar Alexandre de Moraes suspeito? Vem cá. se Alexandre de Moraes realmente for suspeito e está o que mais se questiona principalmente no mundo jurídico hoje e eu como jurista eu tenho essa questão também é a parcialidade um princípio que vem sendo violado ou seja o princípio da parcialidade já torna o Alexandre de Moraes suspeito digamos assim. Inclusive o ministro ficou ligando para Pacheco e fazendo negociações isso tudo é muito estranho mas beleza vamos dizer que o Octavio Guedes está certo ele vai recorrer para quem? Para Deus? Porque a última palavra é do STF quem vai declarar suspeição do ministro do STF? Se houvesse algum órgão com esses poderes eu já lhe garanto que já teria feito. Então o resultado final aqui é uma série de trama é uma trama uma verdadeira trama é uma série de fatos assuntos inacabados e estranhos terá mesmo que o Marcos Duval está agindo por impulso? Será? Eu queria o seu comentário porque eu acho muito estranho ele que era pagado ele que nunca teve ligação com o Bolsonaro de repente ele vem cria um protagonismo vai lá no 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 galpão lá onde os bolsonaristas estavam presos ganha confiança acusa Dino acusa Lula sabendo que isso não vai dar nada porque quem julga é o ministro Alexandre de Moraes agora diz que era muito amigo de Alexandre de Moraes tinha amizade desde São Paulo quando ele comandava a segurança pública e o ministro Alexandre de Moraes era um político do governo Alckmin e agora ele diz que simplesmente foi coagido por Bolsonaro tenta voltar atrás isso aqui é só para reforçar pessoal vamos entender uma minuta apócrifa sem assinatura com a um ex-ministro da defesa da justiça preso é pouco demais para prender Bolsonaro agora uma fala de um senador que estava ali conseguiu um alinhamento com os bolsonaristas falando que Bolsonaro tentou um golpe é a carta final para a prisão do Bolsonaro vocês não acham que tudo isso está muito estranho? coloca no comentário eu quero ver a opinião de vocês aqui o que vocês acham sobre tudo isso para mim no final das contas reforça e o intuito aqui eu acho que já foi solucionado pelo Metrópolis denúncia sobre prisão de Alexandre de Moraes é só para pôr o Bolsonaro na mira ou então o próprio 247 sobre o clima no STF para prender Bolsonaro ou então o próprio Flávio Dino fala reforça a responsabilidade do Bolsonaro em atos isso aqui é a matéria do Pleno News que é um jornal de direita pois é coloca o seu comentário com um pouquinho extenso mas esse assunto é muito polêmico e a gente precisava esmiuçar um pouco mais sobre isso aqui com vocês combinado? espero vocês até o vídeo das 7 horas e aí é lógico que a gente vai abordar muitos outros assuntos porque o tempo não para a política não para e a gente sabe como funciona tudo isso um abraço até as 9 horas e aí Obrigado.